E aí pessoal, eu sou o Hércules Santiago e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a como resolver um problema que atinge vários usuários do Windows. O computador conecta na rede, mas não consegue acessar a internet. Sempre que você tenta acessar, ele dá essa mensagem de erro. Vamos lá. Primeiramente, vocês vão até o símbolo da sua internet que fica ao lado do relógio e clicar com o botão direito do mouse. No meu caso, eu estou conectado ao Wi-Fi, mas pode servir a cabo também. O procedimento é o mesmo para os dois casos. Clicou com o botão direito do mouse, agora você vai clicar em abrir a central de rede e compartilhamento. Nessa tela, vocês vão clicar em alterar as configurações do adaptador. Agora pessoal, vocês vão identificar a rede de vocês, clicar com o botão direito do mouse sobre ela e clicar em propriedades. Vocês vão descer a barra de rolagem até a opção protocolo IP versão 4 e dar um duplo clique sobre ele. Aqui está o segredo, vocês vão marcar essa opção, usar os seguintes endereços de servidor DNS. Vocês vão marcar e digitar 8888 e na próxima opção 8844. Dá um ok, ok, pode fechar, pronto. Agora abra o seu navegador e tente acessar qualquer site. Como exemplo, vou usar o Mestres da Informática. E está aí, o problema é resolvido. Se gostou do vídeo, dá aquele like, se inscreva no canal e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho